No próximo episódio de Kali Smash Up! Rainha, foi a melhor parte do seu aniversário. É uma piada? Isso não foi o meu aniversário. Meu aniversário foi arruinado pela pirralha na frente de todo mundo e isso não vai ficar assim. O Dante tá cada vez mais interessado nela. Amiga, eu acho que o Dante gosta dela. O Dante gosta da falsa 635. Kali Smash Up! Nesta segunda, às sete da noite, na Nick. Tchau!